Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, galera. Estou hoje em mais um dia aqui no CSGONET. Estou aqui para avisar vocês, pessoal, código C4 ativo, 40% de bônus aí, 35% de bônus, na verdade, né? Sempre esqueço que mudou. E, mano, é o seguinte, cara, estamos aí, cara, com bastante brinde sendo entregue. Amanhã começa aí mais gift card, mais picks. As skins também, caras, liberam aí dia 17, então muito brinde sendo entregue. Tem o formular na descrição, só fazer lá, cara, vai ter muita coisa especial de Natal aí, fiquem de olho. Então tem muita coisa especial para vocês aí. Amanhã sai comprovação de entrega, sai o sorteio semanal que eu tive que repicar. Aí vai ser dois sorteios semanais, por causa que atrasou aí eu tive que dar repique, o cara que ganhou tinha feito o formular incorretamente. Então, mano, tem muita coisa para vocês aí. Em breve, caixinha nova no site minha também, cara, bem top aí, caixinha de meningue. Então é isso, cara, muita coisa. Vamos abrir aqui umas caixinhas hoje aqui, velho. Estou a fim de abrir umas caixas de faca, faz tempo que eu não abro, então já vou chegar aqui, ó, quatro caixas de faca e bora lá, velho. Bora lá, quatro caixas de faca e vamos ver o que vem. Cara, provavelmente não deu bom. Essa não pagou, pagou, não pagou, não pagou. Tá, vou vender essa, vou vender essa, vou deixar essas duas, temos 535. Vou abrir 10 essa daqui na loucura, velho. Vamos ver... Faquinha, faquinha, vem, vem faca, vem faca. Vem uma gut, não foi bom, uma gut só não foi bom. Vamos adicionar tudo no contrato, tirar essa faca. 63. Vem para a gente do 180. 24. Deu ruimzão. Só que aqui a gente recupera agora, velho. Aqui a gente vai para a caixa que sempre salva nós. Não, não vou não, vou para a caixa de a unha M4. Estou sentindo que hoje é dia dessa caixinha aqui. M4 é de 140 dólares. Se a gente pegar duas aí com esse cento e pouco aqui, a gente já duplica, velho. Já pegamos a primeira, a primeira abertura de 10. Mano, a porcentagem desse M4 aqui de vinho e esse M4 é muito interessante nessa caixa, cara. Na moral mesmo, velho. É uma porcentagem de 1% é bem interessante para o valor, velho. Vamos ver. Mais 10. Pegaram uma facinha no pigorejo ali, ó. O site todo decorado para o Natal aí. Tem bastante coisa de Natal para vocês aí, velho. Bastante sorteio, bastante brinde. Bastante doação. Vamos lá, mais um minha, velho. Tem que vir mais um minha, velho. Mais um minha, senão... É, se tem o bom, tipo, se quando tirar o bônus e tal, pagou mais. Se vir mais uma é melhor que paga aí o dobro, né? Vamos ver. Mais um minha. E peitou ali, velho. Peitou. Tem mais uma chance de 10. Será que ela vem agora? Agora, agora. Vem, 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 vem. Veio mais uma na última de 10. Tá lá, tá lá, tá lá. Vamos deixar aqui. Temos 8 dólares, 9,13. Cara, deixa eu vender alguma coisa aqui. Pera, vou fazer um contrato com essas coisas aqui, na verdade. Muito M4zinha dessa daqui no inventário. Contratinho aqui. Contratinho aqui, 1,49. Vem 4 aí pra gente. 86. Mais as 15 baratinhas aqui. Temos aqui, 3,34. Pode vir 14. Ganhou 2. E... Essa daqui. 51 pra 2. Beleza. Temos 13. Vou fazer o seguinte. Vou abrir 10 dessa caixinha aqui. Que eu gosto bastante. Que a caixinha me deu muito profit aí, véi. Vamos lá. 10 dela. Ui, é velho. Olha aí a boião dentro do Doppler ali, cara. Na moral, véi. Mais uma. Se passa e vender, dá pra abrir mais uma? Dá pra abrir mais uma. E veio. Não veio, hein. Cara, começamos aí com... 1.800. Temos 1.099, cara. Perdemos um pouco acima do bônus, velho. Então não foi muito bom. E, manos... Vamos fazer um aprimoramento aqui. Tentar no loucurozinho aqui, véi. Vai. Tentar meter o louco aqui. Essas duas M4. 3X, vai. 3X. Uma dela vem. Uma dela vem. Ai, véi. Não. 3X, vai. 3X. Essa vem. Essa vem. Já paga o que a gente perdeu da outra. E veio. E veio. Tá lá. Tá lá. Tá longzita no inventário. Agora essa daqui a gente vai no 1.5. 1.5, 1.5. E já veio. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Mais um profit. Temos 29 bonus points aqui. Vamos abrir. Uma dessa daqui. 18. 4 dólar. 14 dólar. Olha. Cara, pra caramba. 4. 3. 10. 4. 61. Temos 19 dólar. Cara, 19 dólar. Se pá. Vira uma luva, hein. Será? Será que 19 dólar vira uma luva? Vamos descobrir agora. Mais 10. Vai virar. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir essa daqui, ó. Arboreal. É, só que não, cara. Temos quantos aqui já? Recuperamos bastante. Temos 1.300, cara. Se o pouco recontar sem o bônus, já recuperamos. Mas eu vou vender essa daqui. Vou tentar mais uma loucurazinha aqui, cara. Mais uma loucurazinha aqui. Vou. Na cadeia Zawin. Ué, cadê essa fecha a win-up? Ah, por quê? É... Cara. A win-up. Vamos lá. Se vir uma, já é profit. Se vir uma, é profit acima do bônus. A gente precisa de uma. Uma só. Difícil, mas não é impossível. A porcentagem até que é legal pelo valor dela. Vamos ver aqui. Umazinha, velho. Umazinha humilde, velho. Umazinha... Veio, 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 pessoal. Acabou. Aqui acabou. Aqui já... Aqui acabou. Aqui já recuperamos. Estamos no profit já. Acima do bônus. É isso, cara. CSGO.net, cara. Não tem outro. Não tem outro. CSGO.net. E será que vem mais uma, velho? Se vem mais uma, é profit acima do bônus, em cima do bônus. Vamos lá. Tem mais uma chance de 10. Eu confio. Eu confio que vem, velho. Beitou ali embaixo, beitou ali em cima. Mas agora na última vem, velho. Na última vem. É de 10. Agora veio na última. Caralho, velho. Passo muito perto, velho. Beitou muito. Uma. Um modo rápido, um sonho. Só que não. Temos 91 centavos. Não dá pra fazer nada. Ah, cara. Terminamos aqui com 1.693. Vai. Profite com metade do bônus aí. Perdemos só um pouquinho do bônus. É isso. CSGO.net, COD-C4, mano. É isso. Top demais, velho. Profitão aí. Mais um dia. E é isso. Entra no Discord, participa dos sorteios, dos brindes garantidos aí. É nóis. Valeu. Falou. Tamo junto aí, pessoal. Tchau.